Após meses de investigação, a Polícia Civil apreendeu gado de raça em uma propriedade na zona rural de Malacaxeta, onde o suspeito escondiu os animais, né? Trata-se da operação Abigeato. Nome diferente, né? O Fantônio Peço, que gosta de traduzir pra mim o nome da operação. Ué, Fantônio, gado de raça? É, Nicomérez. Mas, apesar do avanço da tecnologia, quanto tempo que a gente não fala disso, né? Furto e roubo de gado, furto de gado. Quanto tempo, parece aqueles tempos dos filmes de faroeste, né? Bang Bang, como a gente falava na nossa época. Acho que não é da sua época, não. Na sua época tinha Bang Bang, mas não. Mas na minha época tinha filme de faroeste. Então, ainda existe isso, furto e roubo de gado. A situação foi o seguinte, no último mês de março, o dono de uma fazenda procurou a Polícia Civil pra informar a subtração, né? O desaparecimento de alguns animais da raça Girolando, gado de raça. E aí, ele informou da possibilidade de um ex-funcionário dele estar envolvido com a subtração, o desvio desses animais. A Polícia Civil começou, a Polícia Civil de Malacaxeta, sob o comando do delegado Lucimari, começou a cruzar as informações que foram passadas pelo proprietário, localizou o suspeito e, a partir daí, começou a acompanhar o que ele fazia, descobriu que havia junto com ele mais uma outra pessoa. E aí, é aquilo que você diz, né? Vai montando o quebra-cabeça até que conseguiu achar os animais. A partir daí, foi solicitado à Justiça uma busca e apreensão. E no cumprimento dessa ordem legal, os policiais conseguiram recuperar parte dos animais que haviam sido subtraídos de uma fazenda, conseguiram também localizar outros animais em que houve uma tentativa de burlar a fiscalização ao modificar aquelas marcas que são impressas no lombo do bicho, né? Aquela marca característica do proprietário. Então, tudo isso foi feito, Nicomédi, para tentar burlar essa fiscalização. Mais de nada adiantou. A polícia, o que fez? Não conseguiu achar um dos suspeitos, mas os demais foram localizados, os animais foram colocados à disposição da Justiça em determinadas propriedades. E agora as investigações vão prosseguir, Nicomédi. Mas já se sabe quem são as pessoas envolvidas, o que elas fizeram, onde estão os animais. E agora é apurar um pouco mais essa investigação para definir a punição aos envolvidos, Nicomédi. Mas quanto tempo a gente não fala de furto e roubo de gado, hein? É, já tem um tempo que não fala. Eu achei curioso você falar aí. Que na minha época não tinha o quê, Fantônio? Não é que é o nome do negócio que você falou? É furto e roubo de gado e filme de bang-bang. Não, tinha bang-bang, eu sou dessa época. Eu sou de 1972, meu amigo. É, eu conheço essa história aí.